Afinal, é pecado usar roupas curtas ou colantes? Veja, para responder essa pergunta nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é a moral cristã. Jesus resumiu a moral cristã no amor a Deus e no amor ao próximo como a si mesmo. Então, existem aí três capítulos, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o próximo e nós temos que amar a nós mesmos. Primeiro, vamos começar com o mais evidente, se você veste roupas sensuais, você está faltando com a caridade para com o próximo, porque está colocando o próximo em ocasião de pecado, ou seja, não adianta você chegar e dizer, ah, eu me visto do jeito que eu quero e o outro é que olha para mim com maldade, isso é simplesmente falta de honestidade, você sabe muito bem que vestir-se de forma sensual irá fazer com que o outro olhe para você como objeto, isso é um grave pecado da parte dessa pessoa. O próprio Jesus disse que quem olha para uma mulher e isso vale também para os homens, quem olha para uma mulher desejando-a no seu coração cometeu adultério. Então, vamos levar a sério aquilo que Nosso Senhor nos ensina. Em segundo lugar, existe um pecado contra você mesmo, por quê? Porque você tem dignidade, você tem valor, você não pode se vestir aviultando, degradando a sua alta vocação, você é templo do Espírito Santo, você tem que se amar e aquilo que tem valor, aquilo que é amado, a gente guarda, a gente cuida. O mundo que está aí é um mundo marcado pelo pecado original, essas pessoas não amam você, uma coisa é você se desnudar diante do seu marido, diante da sua esposa, que você sabe que ama você e não vai olhar você como objeto, afinal vocês já se convivem o suficiente, um já sabe o defeito do outro, as qualidades do outro, já conhece a alma do outro, conhece tanto que pode ver a outra pessoa desnuda, mas o mundo não nos ama e por isso devemos esconder aquilo que temos de precioso. Também porque, veja, existe uma lei espiritual, quando você mostra o seu corpo, você esconde a sua alma, quando você olha para uma pessoa rebolando em cima de um carro alegórico, desnuda, seja homem, seja mulher, você não olha para aquela pessoa como alguém que tem alma, que tem virtudes, que tem qualidades espirituais, você olha como um pedaço de carne, como um animal na jaula de um zoológico, onde você vai lá e põe o dedinho para ver como está funcionando aquele animalzinho, aquele macaquinho. Pois bem, é atentar contra a sua própria dignidade e, finalmente, a falta de amor a Deus, porque tantas pessoas gostariam de se vestir de forma adequada, mas sentem temor mundano, ou seja, querem agradar aos colegas, ah, você vai ser tratado como um antiquado, um medieval, um fora de moda, um beato, um carola, um fanático. Pois bem, você está querendo agradar mais ao mundo do que a Deus e, com isso, peca também contra Deus, um pecado de falta de caridade, para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Veja como o amor tem que estar em tudo, até mesmo no vestir, por isso, faça um ato de amor. A próxima vez que você escolher seu vestuário, quando abrir o seu guarda-roupa para escolher, lembre, você é alguém que ama.